Meus filhos adorados. Daqui a pouco a mamãe não estará mais aqui. E vocês terão que se virar sozinhos. Me fala como é que é lá fora. Lá fora é tudo escuro. Estão todos mortos, Astor. Astor! Os Blue pegaram o meu irmão. E eu vou buscar ele. Preciso de um mapa de Cecília. Se seu irmão tá com os Blue, não vai pegar ele de volta. Luzes! Vocês querem crescer? Querem ser como eu? Os adultos estão todos mortos. Agora você é o cachorro? E eu sou seu dono. Ana. Série Inédita. Segundas. Só no seu canal AMC.